Olha que vaso mais lindo que eu encontrei para fazer o plantio de quê? Uma orquíndia! Olha que bonitinho, gente! Já vem até furado, ó! Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo. Nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que coisa mais linda esse vaso. Detalhe, um detalhe que eu vou falar para vocês. Eu fui numa loja que faz porcelanas. Aí, ele falou assim para mim, tem os vasos de segunda linha. Esse vaso, ó, do jeito que vocês estão vendo, ele custa R$65,00. Mas, como ele está lascado, eu paguei R$5,00. Viu? Por causa disso? Você está de brincadeira comigo? Não vai aparecer porque a orquídea vai crescer, isso aqui não vai nem dar, nem vai dar destaque. Vai aparecer que é um envelhecimento do vaso. Então, por R$5,00, um vaso de porcelana? Ah, você está de brincadeira aí. Não tem condição. Muito melhor, tá? Muito melhor. Ainda mais que não é para um vaso, assim, para colocar numa mesa, nada disso. É para enfeitar a questão do desenvolvimento da orquídea. Isso aqui vai crescer, vai cobrir. Isso aqui não vai nem aparecer com o tempo. Beleza? Vou colocar aqui uma muda da polidota. Que eu já tirei ela de outros, de outro vaso, né? Já montei aí com vocês um outro vídeo, porque você já... Você não viu os outros vídeos? Não acredito! Então, você não está inscrito no canal? Então, você corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer. Dá o like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Então, eu tinha montado um outro vaso com vocês, com a polidota. Agora, eu vou pegar a outra parte da muda e vou montar esse vaso aqui com vocês. Tá bom? Lembrando que aqui, ó, ela já está com duas hastes. Provavelmente, para desenvolvimento de folha. Vamos esperar para ver se realmente vai vir alguma floração aqui. Tá bom? Lá no fundo dela, gente, eu vou colocar apenas o nosso mix. Você já viu aí no canal como fazer esse mix em casa, sem haver necessidade de você comprar o mix pronto? Não? Então, olha aí na descrição. Tem aí para você poder fazer com materiais que você encontra diretamente nas lojas que vendem material de jardinagem. Tá bom? Ó, vou colocar ela aqui em cima. Ela não pode ficar muito para baixo no vaso. Tem uns bulbos seus aí que não tem nada, Willian. Posso cortar? Não. Não. Ele não está escuro. Então, significa que ele ainda tem nutriente para a planta. Tá bom? Então, não vai cortar. Tá? O que eu preciso é arrumar um jeito dela ficar presa. Beleza? Então, agora, eu vou vir. Coloquei ela. Vou colocar um pouco mais do substrato, assim, ó, em volta, para segurar ela. A polidota, ela não gosta muito de umidade, tá? Excesso de umidade. Então, aqui, eu não posso me utilizar da questão do esfagno. Apesar que tem um pouquinho de esfagno nela aqui, no meio dela, no dia que eu tirei ela do vaso, tá? Mas, provavelmente, era da muda original dela. Tá bom? Tem uma folha aí do lado sua que está escurecendo, Willian. Corta ela? Não, não corta. Você vai esperar ela amarelar. Se ela amarelar, você pode cortar. Ó. Pronto. Ficou preso? Não. Não ficou preso. Ela não ficou, vamos dizer assim, 100% fixa. Então, aqui, eu não vou ter outra opção. Eu vou ter que fazer de uma maneira que vai ficar um pouquinho feio, mas é até ela sentir que ela está segura. Tá bom? Então, eu vou precisar passar um pouquinho aqui do arame. Eu vou passar um arame só, bem grande, para cobrir, prender ela. O vaso não tem ponto de fixação. Então, eu vou ter que passar ele de fora a fora. Não vai ficar muito bonito, mas é só até ela se sentir segura, tá? Ela não pode se sentir solta. Porque se ela se sente solta, ela acha que não está tendo desenvolvimento ainda da planta. Então, consequentemente, o que acontece? Ela não enraíza. Tá? Eu vou ter que deixar ela um pouco presa assim, ó. Não vai ficar muito bonito. Mas é só até ela se sentir segura. A hora que eu sentir que ela está enraizada, que ela está prendendo no vaso, aí eu tiro esse arame. Tá? Será que vai precisar de mais um, William? Eu estou achando, viu, gente? Eu acho que eu vou ter que pôr mais um. Porque sabe o que eu estou com medo? Medo de jogar água durante o processo de irrigação e ela tombar, tá? E aí ela não vai enraizar. Ó, eu não estou pegando nela. Posso prender bem. Vou usar até uma ferramenta aqui para poder apertar mais. Tranquilamente. Vou só cortar esses arames aqui que estão a mais. Não vai ficar bonito. Mas é só até ela sofrer o enraizamento, ó. Ó. Tá vendo? Que aqui ela está com duas hastes. Ela está até com desenvolvimento aqui, provavelmente, de um novo pseudobulbo. Tá? E aí, com certeza, ela vai se desenvolver. E aí, sim, ela começa a crescer as raízes. As raízes começam a se afixar. E aí, então, eu posso vir e pensar no corte do arame, tá? Aqui, logicamente, o que eu não posso esquecer é de colocar a minha plaquinha. Plaquinha por causa do nome, William? Não. Plaquinha por causa da data, tá? A data em que eu fiz esse replantio. Como eu tirei ela de uma orquídea adulta, O que que eu espero, William? Eu espero o ano, nós estamos em 2023, eu espero em 2024 que ela dê floração. Deixa eu só limpar essa parte aqui pra ficar mais bonito. Em 2024, eu espero dela floração. Tá? Não deu floração. Não tem problema. Vamos esperar, então, 2025. 2025, ela tem que florir. Aí não tem jeito. Não tá florindo. Alguma coisa tá errada. Tá? Alguma coisa tá errada. Tá errada a iluminação. Tá errado o lugar onde você colocou. Tá errado a questão de irrigação. Tá errado os vizinhos. Tudo isso tem que olhar. Tá faltando fertilizante. Tem que olhar. Tá? Porque dois anos pra uma orquídea adulta, Ela tem que florir. Não tem jeito. Tá bom? Então, comprei essa orquídea grande, Num vaso grande. Fiz a divisão. Tirei três partes. Uma parte eu já fiz um vídeo com vocês. Esse aqui já é o segundo vídeo. Ainda tem mais uma parte ali pra eu fazer um outro vídeo, Que eu vou fazer com outro vaso com vocês ainda. Pra você ver outra possibilidade de colocar a polidota. Tá bom? Beleza? Era isso. Coloque aí nos comentários se ficou alguma dúvida, Alguma pergunta. Olha que bonitinha que ela ficou. É? Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu coloco lá pra vocês. Não esqueçam de se inscrever, De apertar o sininho. Não vai esquecer do like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Nos sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre coloco lá pra vocês. Tá, gente? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima!